Vamos abrir uma streamzinha aqui para o PC ruim mesmo, tá ligado? Abaixo, faz a stream com a brilhada deitada. É isso, a stream está aberta já, tá? Olha o que o que está falando aí. Ah, olha aí. Ah, porra, aqui. Vou deixar eu fazer isso aí. Vou ficar picando aqui. Ah, olha lá, rapaziada. Salve. Falta o bigode. Dá o papo. Sede, rapaziada, triste. Rapaziada, a FPS está abaixo, tá ligado? Estou triste que a FPS está abaixo para fazer stream. Quando eu vou para a China. Se eu não tiver uma mente para te xingar, nem vou assistir. Eu nem me deu o nome da stream, né? O negócio deve estar treinando, rapaziada. Para ver se um dia ele consegue me ganhar. Brincadeira. Mas ele ainda está treinando mesmo, rapaziada. Vou ver o meu FPS, rapaziada. Um tempo que eu não faço um stream, tá ligado? Na real eu já vi o meu FPS, né? Estava sem. Me travando muito. Vamos falar, mano. Nos últimos dias que eu tenho mesmo. Fazer umas stream para rapaziada mesmo, para o PC ruim. Só na casa do Mazinho? Não, estou em casa. É porque eu botei meu webcam em cima. Prendi na parede, porque ela ficava muito na cara. Essa parada aí mesmo, é, galera. E aí, Breno? Chama o João e ele para o seu time. Botar o João e o Mendonça no meu time. Vai dar merda. Tá mando o ar, Nico. Queimou o cabelo. Queimei, mano. Eu era de maluco. Falei aqui, sabia? Vou lançar a moda para o Chininha, tá ligado? Vou lá semana que vem, pá. Vou lançar a moda para o Chininha. Quando eu for lá CFS, não. Se eu for lá no final do ano CFS, de novo, vai estar todo mundo lá de... De... De cabelo queimado também. Tu vai ver. Vou lançar a moda para o Chininha. Vai ficar o trem, rapaziada. Aqui. Olha isso aqui. Três pessoas na sala. Olha isso. Olha isso aí. A gente me pergunta, por que que tu não faz stream, velho? Essa foto está o suco, mano. Olha aquela foto que tu tira lá na China que fala assim, pô. A foto vai ficar só aqui, né? Porra nenhuma. A foto vem parar no Brasil, mano. Tem alguma coisa aberta também, não é possível. É festa é baixa, mas nem tanto. Eu curti essa maravilha. Eu curti essa maravilha. Eu curti essa maravilha. King, rapaziada. King 1, rei 1, rei de rei Ana 1, rapaziada. King de traço para frente. Pegou a visão? Pegou a visão, rapaziada? Pegou a visão de digitar 1 aí. Falei. Suco da FPS. Maluco. Tem cinco pessoas na sala, rapaziada. Como é que o PC fica? Rapaziada, eu tenho que comprar um PC novo, rapaziada. Tá ligado? Eu estou na esperança de receber um donate igual do EPNX, assim, tá ligado? Ah, 10 mil. Aí eu vou comprar um PC, tá ligado? Eu estou na esperança de receber esse donate. Vou comprar um PC. Comprando um PC. Os 3D full time. Vai que a FPS bate na... Essa é a meira mesmo. Essa aí é a famosa meira. O guerra na sala vinha. O curtinho na sala vinha. O guerra 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 na sala vinha. Eu vou partir praticamente na 16. Eu espero chegar na China lá pra tirar 18, mais ou menos. Rapaziada, eu não vou divulgar stream não, tá ligado? O stream é só pra não... Ah, o canal tá parado, tá ligado? Pra quem puder tacar lá no grupo lá da rapaziada. Pra rapaziada ver. Tá ligado. PAUceed. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligadoони. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá travando pra você, rapaziada, ou se tá pra mim não que trava? Não vai comer corte chinesa lá nenhuma, mano, nenhuma, nenhuma, minha namorada, rapaziada, ou só pra ganhar campeonato mesmo, se Deus quiser, dessa vez eu vou pra ganhar, se Deus quiser, mano. O CFPL é triste, a qualidade tá o suco, o gráfico tá meio estranho, mano, é o PC, rapaziada, é o que tem, tá ligado? No momento, felizmente, mano, mas eu juro pra você, rapaziada, é uma promessa pra vocês aí, pode clipar aí, ó, grave clipa aí, mano, que eu juro pra vocês, se eu ganhar o CFGI, vou trazer um PC aqui em I7, I80, caralho, filho. A live vai ficar em 1920, filho, rodando, com música e os caralho pra vocês, cagando, ó, cagando pra estrear aqui no YouTube, promessa. Ai, caralho, tô com dinheiro, mouse, tô cagando pra vocês, cagando pra vocês, ó, cagando pro YouTube, se eu vou ganhar dinheiro ou não. Tem dinheiro mesmo? Não diz o Willian, ganha dinheiro mesmo com essa porra? Tá suave. 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 Ixi, que nele. Tô com o Iger. Caralho, mano, mano. Formato CFGI? Não, tem formato certo não, mano, é geral quanto geral, tá ligado? Primeiro a gente vai pegar a Q9, aí depois a gente vai pegar, acho que a Pacific mata, aí depois eu acho que a... 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 Mano, nem lembro o time que tem no campeonato. P9, Pacific mata, tô esquecendo um time. Ah, depois nós vamos pegar o time que tem no campeonato. Ah, depois nós vamos pegar a boss. Ah, depois nós vamos pegar a boss. Ah, depois nós vamos pegar a boss. Vamos pegar a K9, assim, mata a boss. A K9 que tava no meu pé sumiu. A K9 que tava no meu pé sumiu. A K9. Se bem que minha mulher já falou pra mim já que... Tem que pintar o cabelo de preto, rosto. Ah, falei, não, deixa eu lançar a moda pelo menos pro chininha, tá ligado? Pelo menos chega lá no chininha com o cabelo assim, e depois eu pinto. Tá? Ela falou suave. Eu vou lá agora essa semana pra lançar moda pro chininha, chininha tudo com o cabelo pintado na régua. Olha esse aqui que é mais difícil. Mano, se jogar o que jogou no CFPL, tá ligado? E o que eu sei que pode jogar no Mundial, eu acho que vai ser o que mais difícil de enfrentar É a minha opinião. Mesmo a K9 sendo o campeão do CFPL, mas... Acho que o time da Pacific Marta também é bem forte. Mas acho que esses dois times são os times mais difíceis de enfrentar, na minha opinião. Não sei como vai ser a K9 ainda. Pô, nem vi como o nosso tava on. Pô, cara, mano. Olha o cara, mano. O cara vem pro cima da caixa, mano. O modo HS50PS travando o cara vem em cima da caixa, mano. Vai trazer coisa pra gente pro CFPL? Sim, provavelmente sim. Eu vou tentar ver o que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou ficar muito tempo parado. Muito tempo parado aí, então... Eu vou tentar, inicialmente, vou tentar comprar o PC. Minha meta, tá ligado? Quero muito ganhar essa CFGI, mano. Eu sei que é difícil pra caralho, é o Mundial, de caralho. Mas eu quero muito ganhar essa CFGI. Confira o meu time. Porque a gente pode ganhar essa porra. Ganhar a CFGI, filho. Eu vou ser o Vini Pretin 2. Stream, full time, nada pra fazer. DM, todo dia. Eu vou ser uma mistura de Vini Pretin com MXM. DM o dia inteiro. Também tava, tipo assim, pá. O meu PC tá velhinho. Tomou um país que eu vou jogar aqui. Mesmo com essa porra abaixo. Tá feião de jogar essa... Essa porra de dois... Sala de dois pessoas. Sala de dois pessoas tá pior do que a outra. Guilherme, só 30 com o seu prêmio, dê. É... Não tenho treta com ele não, mano. Tá ligado? Sem zoar mesmo. Pra que se pareça. Não tenho treta não. Foi mais uma parada de calor de momento ali, tá ligado? Que aconteceu entre os Supremos. Uma parada de calor de momento ali de jogo, tá ligado? Caralho. Não tem nada contra o cara não, tá ligado? Caralho. Não, o Ciclino comprou outro. É, rapaziada. É fácil não, mano. É o osso. Vocês acham que porra... Tô durinho, rapaziada. Vai pro reto mesmo. Tem gente que acha que eu tô com dinheiro, filho. Ah, tá indo pra China, não sei o quê. Mas sabe pelos que eu tô indo pra lá. Tomando surra. Ganha um centavo. Não, mentira, rapaziada. Mas mesmo assim, mano. Tô duro, mano. Tem outras coisas pra pagar também, tá ligado? Sem ser... Só o PC, tá ligado? Mas se Deus quiser, mano. Só pra você, mano. Tem uma promessa minha. Se eu ganhar esse CFDI, tá ligado? Até mesmo que segundo, tá ligado? Ficar em segundo, não. Pelo amor de Deus. Ficar em segundo não. Deve ser muito ruim. Nunca fiquei em segundo nem quero ficar, tá ligado? Mas se acontecer de ficar, eu compro. Promessa. Vai ganhar esse CFDI? Não, aí eu não posso prometer isso, né mano? Mas é intenção, mano. Tá correto. Sei de capacidade dos meus meninos. Tá ligado? Confio neles pra caralho. Confio no meu time pra caralho, tá ligado? Sei que dá pra ganhar, mano. Tá de luz de netralha. Vai, lançou. Vai, lançou, filho. Ali quer saber? Vou mandar a nova. Mandei pro Leozinho. Leozinho. Vou lançar a nova. Rapaziada, montar o Fascada. Fascada vai rolar. Me convocaram. Com FPS ruim mesmo. Partiu Faísca. Cadê Mendonça? Fala, Mendonça. Fascada, Fascada. A gente cria. Mano, essas 30... Olha o suco, mano. Mano, mano. Mas não tem o que fazer, ô Mendonça. Só pra se divertir com a galera. Tem como... Ô... Tem como a sua Mendonça. Tá uso, meu irmão. Fala correto. Tô te falando, velho. Tinha um PC, viado. I3, mano. I3 550, mano. Caralho, cara. Campeão mundial. E juro pra tu... I3... E digo, mas pra tu... Não é I3 de última geração. É I3 vagabundo. Lá das primeiras, filho. Ele... Caralho. Tristeza pura, filho. Aqui, ó. Eu mandei pra um já faz isso. Ele ganha a escritinha ainda, cara. Ah, ele ganha a escritinha ainda, cara. Ah, ele ganha a escritinha, porque é rapazada, pede, mano. Tá ligado? É, pra divertir. É, só pra dar risada a mim mesmo. Mas às vezes eu fico... Eu choro mais do que rir, mano. É foda. Eu mandei faz pra 10 nego no chat já, foda. Se não quiser vim, vem. Olha o que acontece aqui, ó. Se não quiser vim, vem. Se não quiser vim, vem. Já tá lá no grupo lá de faz isso, cara. Se não quiser vim, vem. Quem não quiser não vem. Rapazão. Quais são as premissões dos campos? Depende dos campos, pô. Depende do campo, pô. No brasileiro é 25. No mundial depende. Tem... Tem mundial que vale menos. O que a gente ganhou, valeu com a merda nenhuma, né, meu irmão? É, muito azar, né? É, é, é. O que nós perdemos... O que nós perdemos... O que nós perdemos... O que nós perdemos... O que nós perdemos valia quanto, também? Aquela porra lá, você está... 10 do pra cá, né? Não, o que nós perdemos. Ah, o que nós perdemos? Papo de 3 milhões, filho. Papo de 3 milhões, filho. Você fez 500 mil dólares, mano. Primeiro lugar, né? Nossa, tristeza. Vontade de chorar, vontade tremenda de chorar. Ih! Ai, ninguém tá vindo. Ih, Perneta vai jogar. E agora? Ferrou. Calma aí que agora... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Perneta. Vai jogar o Faísca? Bora. Pera aí, peca o menor do time lá, se alguém vai jogar também, pô. Joga lá, cara. Vou fazer outro bagulho aqui. Não, bora jogar. Bora jogar também, porra. Não vai não, acho. Mas... Bora, bora, bora. Vem aqui. Bora lá no T.S. lá, Perneta. Meu Deus, você vai jogar também? Ah, não vai ter essa aqui, moleque não. Eu tô com estreia aqui, ó. O que tu vai falar aí, opa. Começa não. Cadê? Manda o link aí. Entra lá, fica botado lá. Quando eu montar o filme tu joga. Bora, bora, moleque. Para de graça. Bora, bora. Entra aí, faz escada. Não vou, não vou. Vou ficar puto contigo. Pô. Por que tu treta com todo mundo, cara? Você tá com todo mundo o que, cara? Bora, bora. Bora, 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 perneta. Para de graça. Caralho, tô tentando entrar. Olha o teu cabelo, cara. De mesma coisa. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Joga lá, cara. Joga lá, cara. Joga lá. Caralho, que cabelinho é esse de viadinho, cara? Ah, vou dar no inovado aqui, pô. Qual ideia? Cabelinho de viadinho, cara. Me joga aqui, pô. Relaxa. Qual ideia, perneta? Que porra é essa, cara? Caralho, ele tá querendo gastar. Esse cara é engraçado, né, rapaz? Na moral, mano. É só eu que acho graça desse cara, mano. Não é possível, cara. Ah, mano, esse gordo é engraçado, cara. Mas e aí, gordo? Qual foi? Pô, foi que nós jogamos pra escada. Tô esperando tentando testa lá pra nós jogar. Joga aí, já. Vou ficar aqui. Vai que tá... Vai que tá por quê, cara? Fala, fala, fala. Joga aí, pô. Vai que tá por quê? Para de viadagem, mendonço. Não vai jogar aqui. Relaxa, pô. Relaxa. Não vai jogar aqui, pô. Não vai jogar aqui, pô. E aí, gordo? Tu gosta, né? Tu gosta, né? Tu gosta, né? Tu gosta, tu gostou, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Tu gosta quando o pai é novo, né? Tu gosta, né? Tu gosta quando o pai é novo. Pai lança nova. Tá bonitão. Olha lá, tá bonitão, marinho. Tu gosta quando o pai lança nova, né? Parece um caminho de rato, velho. Vou lançar essa aqui, lá na chininha, lá, filho. Pá. Bora, pernetada. Pascada, pia. Pô, mano. Vai pro reto mesmo? Namoral mesmo, namoral mesmo. Entra multado lá. Entra multado lá. Entra multado lá. Fica quietinho lá. Que moleque é? Entra multado só fora do meu time, cara. Pai de graça. Começa não, cara. Ah, mano. Qual é, rapaziada? O cara tá de graça, mano. Ah, esse cara, mano. Olha esse cara, mano. Olha esse cara aqui, mano. É você, mano. Olha, meu irmão. Você tá chamando aí não, mano? Tem aí, mano. Como é que não tem, mano? Tem que ter, mano. Ei, wake up. Chama a nega aqui, ó. O óculos lá. Puxa lá. Puxa lá. Tem que chamar mais gente. Quem é esse? Aquele é esse dele, meu irmão. Tá feliz que você vai jogar? Não sei. O usuário foi mudado para seu canal. Vai aparecer joga lá antes. Quem é esse dele? Aquele é esse dele que veio pra agora. Esse é o meu meu canal. Alô. Deixa eu chamar o meu nome ali pra jogar, pera aí. DG. Oi. Faz escada, faz escada. Bora. Boa, bastou sim. Bora, GD. Quem é, GD? Boa não, meu melhor. A mulher que saiu, ele pagou, né? Já, já. Bora, John, bora, John, entra lá. Bora, bora, DG tá indo lá já, bora lá, pia lá. Não, bora não. Tchau, tchau, tchau. Moral, meu. Vamo, via, moleque viatã, mano. Fica assistindo aí, então, mesmo travando aí pra ver se tu pega um conhecimento aí de pixel, quer alguma coisa aí. Vou assistir. Boa, boa, trabalha. Fica lá no chat, liderando. Já, já. Quais são as palavras inapropriadas pra dar ban no chat? É, golfinho. Perneta. Vai, porra aí. Bora, bora. ASD, quer o ASD, mano? Vai jogar? Não sei quem é, não fala. Quem é o ASD, alô? Alô, alô, alô? Tem cinco já. ASD? Vou ou não. Porra, mano. Não quero saber quem é, então. Pera no meu jogo aqui, tem nego online, eu vou sair chamando geral. Rapaziada, faz escada. Faísca. Lá tá o Joãozinho, que faísca. Você tá treinando esse cara aqui. Porra, já tá treinando, mano. É isso aí, porra. Já, 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 te chamo aí. É nóis. Claro, vou ficar ganhando lá de trem. É, tamo junto. A live aí, mano. É nóis. Menon, menon, você tem cinco já, pá. Mais cinco. Chama o cara, ô, Fefe. Tô chamando, mano. Tô vindo. Tem que fazer bagulho pro meu pai. Bora, moleque. Eles vão jogar, mano. Eles não querem jogar. Eles não querem jogar. Para de calma, mano. Tá, tá, deve ser a Dorela do Fefe. Dorela do Fefe? Calma, 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 Calma. Calma, 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 Calma. Acho que o Tarra está treinando. Parece que ele está sobrando. Calma, Alessio. Calma, Alessio. Calma, 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 Calma. Centralmente. Pia de cria. Agora. Bora. Liga tos trem. Rouba meus via. Liga a tua stream Rouba meus viewers Eu só amo em você mentalmente Que isso? Que essas do teu time, medão? Não tem time Não tem time, moleque. Tarei nem contra você, caloteiro As planilhas do cara ao vivo Que é o time dele, ô Gogo? Quem que tá com live aberta, cara? Sabia não, velho Que isso aí, velho Tô brincando, ao vivo é o modo de dizer Não tem ninguém com live aberta, não Qual que é o time dele? Qual é o time? Qual é o time? Qual é o time? Qual é o time, medãocio? Conta pra gente aí Caralho Tô na Black Dragon Só é, cara É isso, meu nosso Foi mal, medinho Foi mal, velho Só que eu vi ela tava Tô na Black Dragon Caralho 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 Faz o papo, meu nosso Ninguém quer vir e faz isso, mano Eu acho que tem que começar a quicar no grupo Porque só os mesmos que jogam Rapaziada não comparece O que é o dog? O que é o dog aí no teste? Proto XC Cachorro Ah, é o... É o DG, filho Pô, só tá no segundo Não, não, não Vamos achar de cinco aí agora Para de graça Vem, Faísca Chamar os caras aqui Ih, Faísca, vem Chama o Supremo aí Chama o Supremo aí Quero treta Quero treta com o cara não, mano Já falei pra vocês isso O orgulho de vocês Eu acho que... Eu acho que é todo mundo mesmo, cara É, pô, os caras... Os caras do churrasco Dora do jogo, porra Dora do jogo, só, pô Não gosta disso Eu gosto de porra dela Quero treta com o cara não, mano Nunca nem... O hai, pô Farro de jogo, bãe, creme Mendes, para de falar que você queria Churrasco, vai Fica quieto Vai eu, porra Ficou Então... Os caras tão tudo treinando, velho Porra, vai treinar... Prota, XC Ah... Estou... Fala, turminão, os caras tudo treinando aí teu time não tá treinando, pá ganha de todo mundo, né meu nosso nem tem assim tava treinando acabou já treino teu time acaba rápido né filho olha tu treino acaba rápido tô até cansado cadê? vamo gozaga sai do chat do viana e vem jogar esse x5 não, o gozaga é muito viadinho do caralho é que viadinho não vai jogar ninguém dos moleques aqui mesmo vamo lá pro tesco no tesco ele joga não, chega aqui mesmo fresco é do caralho tem ninguém cês tão chamando alguém mano? mano o jogo tem no jogo aí mano ele era treinando mesmo vou falar, tá gerando treinando mano tem que ter gente pra jogar aí gente que nem camp joga, tá doido? foco, foco, foco foco meia noite mano, foi isso do caralho oi não oi 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 Mano, não é possível que ninguém vai jogar essa merda a mão, mano. Mano, não tem, mano. Tô falando que quando tem, eu falo que tem. Procura um xixião na mão aí mesmo. Procura alguém aí agora. Mano, não tem não, tô mano, mano. Tem xixião pra ninguém agora, não. Mas é, mas é... Pera aí, gado. É, cocô de mico. Dependendo do cocô de mico, se não for um cocô de mico tremendo... É um cocôzão. Ah, mano, te chamo aí. Caralho, mano. Posta aí em todo lugar, Facebook, Twitter. Eu vou postar o teste do Faixinha já, mano. Deixa eu ver se eu acho que cê com uma cara. Cara, semifinal, saiu a semi aqui, ó. Vem, vem. Horóxi, budfuck, claro, contra Cesar, noventa e Dudu. Como é que é? A batalha de triudada, aldeia? Pode aí, pode aí. É, de triudada. Brabão, filho. É, o Cesar é muito bom. Valeu, vamos ver ele. Ah, do meu estado ele, otário. Horóxi, budfuck, Krawk, Cesar, noventa e Dudu. Ai, na moral, esse trio tá muito bom. Cesar, noventa e Dudu, filho. Falou que os caras são um monstro. Os caras, na verdade, de querer ver o Faixinha, os caras querem ver briga, ô, meu nosso. Chama não sei quem, não sei quem. No mesmo time, é o opo dos caras, mano. Porra, mano, quer jogar, mano. Os caras querem ver briga, vai porra. Coloca aí no YouTube, UFC. Cada dia que passa, tu tá mais bonito. Vai, GDSZ. Pelo quem? Comigo? Porra, GD. Não basta ser bonito, tem que tacar estilo. Debochado, né? Como é que nojento? Desgraçado esse moleque, cara. Tem que apanhar, mano. Joga ranking de trio aí. Pô, mano. Mas não é possível que você não tem ninguém não, mano. Ô, meu doce, tem o time aí, chama o melhor aí, mano. Ninguém joga, não? Tão dormindo. Que isso, filho? Não é possível não, mano. O que é isso, cara? Aí é o... Não sei, gente, cara. Tão resolvendo a foto, oz. E aí, rapaziada? Quer saber da situação? Caguei. Vou entrar lá no grupo do Faís. Rapaziada, vou fazer a limpa no grupo, filho. Foda-se, ó, viu? Botaram a foto minha lá, que não era pra botar. Tem um cara pedindo 5 aqui, ó. E aí, porra? Cadê o Faís? Tem um cara pedindo 5 aqui, FLV7. Pronto, postei, Mendoza. Onde? Vou fazer isso, que é lá no grupo. Vou começar aqui cá, Negulá, filho. Você falou que tinha postado. Não, postei antes e postei agora de novo. Mano, vou começar aqui cá, mano. Não, não tô te falando, mano. Não, não quica, mano. Vamos morar mesmo. O grupo tá morto, mano. Qual o suco aquela merda lá? Ah, e Negulá ainda só joga muito x5 enquanto tá aqui, vendo? Enquanto não tá, nem 5 tem direito. Ah, geralmente tem mais tarde, mano. Vem. Mobile? Trabalho lindo. Mais um pra me estressar. Seis, falta quatro. Ah, ele entrou por causa do risco que deu no grupo lá. Tá ligado, né? Ah, que rapaziada tá esperando. Conta uma história maneira de quando saímos juntos. Rapaz. Ah, o Vini vai jogar. É, Alessio? Ah, o Vini. Ah, tá, pô. Poxa, mas Alessio que Alessio tá tipo doce, mano. Ah, minha pena, coçando. O que é esse negócio aqui é barra galo, mano? Não vou dar a lara. Não quero nem pra contar não, rapaz, tá doido? Olha que esse papo aí. Conta aqui daqui a pouco eu tomo... Ah, eu achei mais um, pronto. O Jerizé vai jogar também. Aí, o bagulho foi assim do nada. Eu gosto assim, pô. Lá no chamadão lá no país, que lá no grupo lá. Pronto. Olha o outro lá em cima. Chama pro país. Quem? Cora aí, ô... Ô, Goku, fica na tua aí, Goku. Pô, Vianinha. Pô, pô. Pô. É, filho? Faz live todo dia, Viana. É difícil fazer live todo dia por causa do meu PC, mano. Mas eu já prometi, rapaz, ela clipou aí, ó. Clipa aí, pode tá caramba no grupo lá do Dani lá. Queijinho vai jogar, Queijinho. Vai jogar, Queijinho. Vai jogar, Queijinho. Agora que tu não tá no meu lugar, tu vai. Boa. Quem que falta aqui, então? Só dois nelas? Já que tu tá no meu lugar de boa. Não, eu tô aí. Cadê o Vini? Cadê o Vini? O Vini vai entrar. Ah, o Vini. Então fechou, então. Nove, dez. Qual é o... É que... Ô, Amanda. Eu queria fazer, mas, pô, Amanda, não dá pra fazer isso todo dia por causa do meu PC, cara. O PC é muito ruim, parece que tá muito ruim. Mas eu já fiz uma promessa aí, rapaziada, clipou. Vai tacar lá no grupo lá do Dani lá. Pode tacar lá, mano. Tá clipado. Se eu ganhar o CFTI, E eu vou comprar o PC, mano. Tá ligado? Não ganhar. Infelizmente. Vai ganhar, cara. Vai ganhar. Vai ganhar o... Qual é a ideia, Minas? Ah, clipa isso aí também, rapaziada. Tá vendo? O cara menosprezando o meu time. Eu tô falando que você vai ganhar, cara. O cara menosprezando o meu time aí, rapaziada. Clica pra aí. Eu tô rindo do vídeo aqui, ó. Do Horace Budpuck. É. Clica pra aí, rapaziada. O cara menosprezando o meu time. Horace Budpuck. Horace Budpuck. O cara menosprezando o meu time, tu, né? Isso aí, Mendoza. Ah, o Viní não vai jogar, não. Tu falou que eu queria jogar, mano. Eu não vou jogar agora. Minha gente conseguiu jogar. Minha gente conseguiu jogar. Qual é, Mano? É tu e Mendoza um em cada time, mano. Bora. Já vem jogar comigo aqui. Domingo nós vamos jogar com a Pijão. Tá roubado. Bora. Pegar atrasamento. Que isso, hein, gordo. Muita mulher na live. Não tem nada pra dividir, né? É um em briga com esse negócio. Não tem nada pra dividir, não. Não tem nada pra dividir, não, rapazi. Pode ir. Né, amor? Amor? Com vergonha. Você pode chamar aí, João. Chamar as meninas aí que estão no chat aí. Ah, a mulherada que está no chat aí. Se quiser adicionar no Facebook, João Gonzaga. Youtube, João Gonzaga. Twitch, Gonzaga 7. E é isso aí, rapaziada. Minha nota solteira aí, disponível pra elas. Fala, Tô, Mendoza. Faz mais um merchan aí pro teu amigo aí. João Gonzaga. Ai, pai. O cara é doente, né? O cara é doente. Parei, parei, foi mal. Peraí, meu, André. Acabem aí, meu. Muito bem, meu. Falta um aí, mano. Chamou aí logo. Ih, entrou. Ah, mano. O resto aí, cua. Caralho. Ih, cara, de grotesco aqui, dando esse porra aqui, ó. Calma, Janela. Mano, você tá montando, mano. Falta um. Fala, cintão. Pô, faltou um aí, mano. Até agora há pouco tinha três aí, pô. Só que é relíquia desde o começo que tá aí, pô. Entra no jogo aí. Chamando do jogo aí, mano. O que foi, menos? Tá aí, cara. Botei um senso. Caralho, chamei que eu já me compro a detalhe, mandou sim. Joga o X5. Caralho. Quem? Jota. Quem? Por isso que... Jota, porra. Jota, sete. Joga o X5 não, tá certo. É, o Crisemi tava ponta no meu time e já achou outro, filho. Quem? Crisemi? É. Acabou 11 horas já. Que isso, muito focado. 11 e 20, já tá em outro. Muito focado. Acesso é dele. Meninas da Estrinha, agora eu vou falar uma coisa séria pra você. Não é só no Gonzaga não, rapaz. Tá ligado? Ele é um cara... Que vai oferecer um futuro pra vocês, tá ligado? Tá errada, amor? Então... Calando de garoto e olhando pro lado errado, desculpa. É, claro, né, filho. Se eu falar alguma coisa errada aqui, já era, filho. Vamos tapar aqui. Vai ficar sem o ato, filho. Sem o ato. É porque então é tapa mesmo, filho. Pegar uma Coca-Cola. Dá uma olhada no ato. Ah, vou fofoca pra chamar um cara, mano. Mano, mas não tem, meu Deus. Se tu quer que eu faça o quê? Divide tu em dois, porra. Vou dormir. Tá dormindo. Não tem o que fazer, não, minha doce. Não tem o que fazer, não, minha doce. Ah, qual é o... Chamar o Biel, mano. Biel. E olha lá, ele foi embora mesmo. Ah, não. Calma, 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 gata. Estou aqui. Ah, Jelizinho, meteu o pé, mano. Qual é a ideia, Jelizinho? Ah, qual é, mano? Aí é outro. Tinha até com nove o cara empurrando. Rala, mano. Ah, eu vou chamar... Ah, eu vou chamar... Deixa qualquer um aí, mano. Já tô cagando, já. Ah, o Jelizinho tá vindo, Jelizinho tá vindo. O PC dele renunciou. Falta um só, mano. Chamam aí, porra. Cê vê aqui. Ah, mas tem o Marcela, ele mesmo. Sempre preste no faz escada, quer ver? Caralho, para aquela na gama. Eu vou agora. Eu vou agora, ele. É, vamos dançar. Caralho, eu vou ser na China, Vianinha. Eu vou piar lá. Segunda-feira. Segunda-feira eu tô lá, rapaziada. Lançar o corte lá pra... Pra lançar moda na China. Tinha Chininha. Ela vai estar lá de luz lá no final do ano. Vai piar lá. Pia lá, pia lá. Aí, ô, meu, 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 meu Deus. Fica lá, tô aí, 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 meu Deus. Falta. Falta. É, cross, é, é, cross. Fora, porra. O cara falou assim. Ninguém quer jogar, cara. Ah, vai jogar, vai jogar o cross aqui. Vou dar um solzinho lá na stream pra galera. Manda vários dedinhos pra ele. Chamo do animal, é? O animal vai jogar da China. Antigamente eu tinha mod nesse chat aqui. Faz aí, rapaziada. Vamos conversar rapidão, papo reto mesmo. Cabelo do pai tá reguado, não tá, não? DG, tu quer cria, DG? Relíquia dos antigos. Vai falar que não tá reguado, não, DG? Tá mesmo? Eu falei com o DG, ó. O DG querendo uns colachar. Ah, mano. Vai dar ideia, DG. Vamos lá, ele. Para. Para esse mancaca. Deixa ele. Ridículo. Quero ver a fotinha dele da elite, filho. Vou salvar a primeira dúvida. Com certeza que vai ficar bonita. Absoluta. Eu vou ficar bonito como sempre. Quero mostrar esse leão. Esse leão braço aí. Vai, rapaziada. Lava a caninha, calma aí. Bota a cor pra mim. Vai lá, vai lá. Faz o ato. Valeu. Calma, até o Marcelo me respondeu. Ah, não dá. Como é que não dá? Tira. Meu irmão, eu tô no PC. Tira ele, meu filho. Vem cinco. Que me não vai não, que me. Chamei já. Ah, miô, mano. Meu que, mano? Faltou só, mano. Vou ver minha série. Mano, é engraçado que quando vem um, tá ligado? Parece, tá ligado? Parece bicho até do mato aí pra jogar o país. Mas, pega a boca, aparece um. Vai ficar com dois nigos do TS. É isso que eu tô falando, pô. Parece um, é bem nigos do mato. Vai jogar o Brinx. E o Brinx? Não é o Brinx, não, cara. O usuário foi mudado do seu canal. Quem é que é Brinx aqui, cara? É doido que esse cara aí é... É doido. Ah, só... O moleque é de cima lá, chama ele pro Faísca. Não, Faísca é só o selecionado. Selecionado. Calma aí, calma aí. Esse é o outro, velho. Falou o selecionado. Tchau, não sou. Ô, Donalinho. Oi. Faiscada, faiscada. Quê? Faísca, faísca, bora. Tô jogando na hackeada, mano. Qual é, Donalinho? Qual é, Donalinho? Qual é, Donalinho? Qual é, Donalinho? Tá correto. Vai na JP, vai na JP, mano. Tchau, não foi. Rapaziada, Faísca, Faísca eu ganho? Bora, Tizinho. Bora, الذي. Tá maluco, vou dormir já, porque eu vou dar cida manhã. Bora, GD, bora, GD, falta um só aqui, pô. Aquele supão, né? Bora, GD, bora, GD. Entra aí, entra aí, bora, bora. GD tá com a mira, fio, olha lá. Quero ser o melhor, quero ser o topo e segue. Olha, GD, boa sorte lá no cima. Boa, GD, bora, 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 bora. Essa música é na stream, Ana, pra você. Não, que música que eu vou tomar, uma strike. Oi, wake up. Toma não, essa música, toma não. Ah, ela perdeu. Tá queimando meu filme aí, cara. Mano, que eu não falei nada, mano. Qual a ideia é? Que que eu falei, senhor? Pai, pai, quero jogar, mãe, gostou. Que que eu falei? Falando que eu não sou um cara certo. Não, tem um cara certo, pô. Tem um cara... Não. Tem um cara de gente fina, um cara pra casar, pra construir uma família, pra... Até tu tá rindo, tá vindo? Como é que eu falei sério? Não, não, não é o que você tá falando. Ah, tu tá falando namorando. É que eu falei o quê? Tô fazendo uma boa apresentação de tu, pô. Tem meu parceiro, pô. Não. Então tu fala lá de novo, lá, que a rapaz, ela tá me interpretando errado, mano. Tá vindo até no chat aqui, pô. Não, não, não. Tá um cara gente fina, pô. Que isso, mano? Tá doido? Não, não, não. Não gostei disso, não. Tive alguma menina interessada aí, mano. Que menina interessada, rapaz? Que que tu tá falando? Ah, porque as meninas não querem falar. Porque, tipo... Tô fazendo uma boa apresentação de tu, pô. Vamos lá pegar meu país, pô. Tamo junto. Valeu, valeu. Tu tá se complicando. Valeu, valeu, valeu. Tu tá se complicando, pô. Vai, pô. O som de resumo. Bora, 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 bora jogar logo aí. Acabou a graça. Já chamei Jair ou GDI, cara. Pronto, agora chama um. Chamou quem? Chama quem? Chamei o Brinks. Ah, então vai. Cinco, dez. Foda-se, hoje. O... 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 Tua mãe. O outro não tá aí, não, o... O GELizinho. Quem é esse moleque aí? Qual a ideia, cara? Qual a ideia, ele? Ele já saiu. Qual a ideia, ele tá entendendo, mano. Cadê o Brinks? Vai vir ou não vai? Tá entrando, pô. Ah, vou criar a sala já, pô. Caralho, velho. Vai, 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 vai. Eu queria a sala aí. Eu queria a sala aí, que eu vou sair da sala. Manda a senha pra geral aí. Qual que é o bairro, Gigi? Pera, pera. Vai, vai, vou sair da sala aí. Vou sair da sala aí. Manda a senha pra geral aí, calma aí. Manda a senha. Channel switched. Caralho, é melhor. Eu mando um donate pra mim aqui, mano. Ai, eu queria valer pelo donate, mano. Nem aparece no meu OBS. Eu só tô vendo no chat minha. Manda um donate não, rapaziada. Ah, não. O pedal vem pra cá. Qual foi o meu x? Liga aí. Não, porque agora eu vi. Mas pode ser que eu não vejo. Tô falando pra não mandar donate, tá ligado? Família, namorada. Minha estrelinha ainda não tá maneira. Essa parada aí. Ixi. Ah, tem brinque central, certeza. Ixi. Aí, senta no T.S, mano. Tá tudo dominado. Um complexo da vida. Convida no jogo aí. Olha, esse funk aí. Convida aí, mano. Deve pra se cachorro. Deve pra se cachorro. Tá vendo? Tá vendo? Que a vista, o policia. Que a boca tá fluindo. Tá lendo a pipa, vai. Fala. Fala. Opção mesmo. Não, porque tá com a família. Ô, minha nossa. Convida aí, minha nossa. Convida isso aí. Convida aí, minha nossa. Convida aí, mano. Tá logando, calma aí. Tá, vocês estão saindo da sala. Falta a 4. Meu time aqui, ó. Eu e o Dornela já. Ixi. Não entendi. Olha, convida aí. Não tá aparecendo aqui. Apareceu aqui não, pô. Claro, você é do meu. Dornela é aqui, filho. Uhu. É do time do Dornela. É do time do Dornela. Uhu. Aí, também tá pelo instime aí. Gostei, filho. Dornelinhas. Qual que é essa aí? Dornelada. Na vida, entra aí. Oi, você fala seu nome, moleque, filho. Convida aí, só entra. Calma, calma. Convida aí, o monte. Entra aí, pô. Vou fazer uma ouvida. Cadê, cadê? Desce, convida aí. Eu tô sem tudo. Convida aí, alguém. Vem pro lado. Qual é a operação? Isso, o quê? Vou dar o GD. Vou dar o GD. Convida aí, GD aí, ó. P3, 1. Ah, moleque, viz, puliu, cara. O que é que falta? Ó, pra na sala. Falta o DG e GD. Usa o Mildo. Bora. DG entrou, GD. Vem, GD. Vai derrubar o GD. Voltando na tela preta. O usuário deixou seu canal. Você foi movido. O usuário foi movido para seu canal. Tê, o usuário foi movido para seu canal. Quem? DG. O usuário foi movido para seu canal. É isso, versão brasileira é VTRX. Caralho, voltei. Para de buscar. Vai ficar tipo a pinho furado agora com o João. Vai ficar tipo a pinho furado com o João. Ó, quero que tu dê uma ideia para esse cara não, hein. Tá brincando, amor. Cadê? Vamos aí, vamos aí. Rapaziada, tá larico, rapaziada. Osso. Ficou puto. Salve, mano, mate. Peraí, foi só de tática. Pode começar. Não, os caras estão não. Bora aí, bora aí, mano. Rapaziada, já vou avisando. Eu não sou de ficar chorando muito na hora do jogo. Não vou chorar, mas o FPS está ruim e eu vou ficar negativo. Tá, eu também. Não, essas coisas estão deixando para vender aqui. Eu vou tentar, mas é muito difícil. Eu não tenho paciente para ficar vendendo essas paradas aqui, não, mano. Tá ligado? É, correr aqui, correr ali. Vai fogo, mano. Eu sou sincero, tá ligado? Esse bagulho é assim, um... Dá até um lucrozinho maneiro, pá. Moleque, tem um lucrozinho maneiro, mas é um... É bom para quem está comprando, que compra barato. E para quem está vendendo, que vende também um pouquinho mais caro do que compra. Mas mesmo assim, é difícil, cara. Os cabelinhos aí, Viana. Fala, tu régua. De cria. De chefe. Nem começaram. Bora, rapa. Tá, tá. Vai com talaria com o rapaziada. Bora, time. Gugu, você tem o CPT, tu sabe, né? Não precisa falar não, né? Ah, não, cara. Tá de sacanagem. Deixa o DG pescar aí, tá pronto? DG, trabalha. Trabalha, o time fica na base, esperando deixar trabalhar. Olha esse PC, gente. Que merda é essa? 140 no X5. Caraca, tá travando mais do que o normal. Tem alguma coisa aberta, acho que a gente tem que estar aberta, não é possível. Passou, B. Vou ser a varada aqui. Mano, é meio muito GZ. Peguei. Vou brinquedo aqui. Paguei uma casa, pode ter mais nada. Pera aí, DG. Dá que eu ver a casa aí, tchau. Arma o... Parada aí, né? Tem um mirando aí, ó. Vamos colocar de mouse. Carvadeiro, terno. 2B, 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 2B. Amo aí. 2B, brinquedo. Cara, isso não tá aberto, mano. Tá travando assim mesmo. Que merda. Peguei B. Crepa. Acabei com o mente. Ai, mais um B, mais um B. Fira que a gente tava aberto pela merda. Acaba, acaba, acaba. Fala aberta. Daqui a pouco, cara. Bora, né, DG. Bora, DG. Bora. Rampa, rampa. Vai dar uma boa. P4 dele, tá afuando. Pera, o menino não vai pegar de costas, né? Não, vai, ó. Pegou, pegou. Toma mesmo, cuidado. Pode vir varanda rápida. Família, eu tô subida da merda. Pô, tu não tá vendo? Pensei como é que tá, filho. É triste. Tá aí embaixo. Vai, Marcelo, eu vou matar, tu vai ver só. Tá, tá pro meio, tá pro meio. Tá pro janela agora. Basta a varanda aí. Basta. Dá a volta nele. Fala tua esquerda, falta a esquerda, baiô. Avanço, avanço, nas caixas. Três caixas debaixo. Tá mais lindo de bugada de passe. Boa, baiô. Tô bem na fundo aqui. Cheguei, 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 gente. Varanda, varanda, brinca. Joga o meio, pô, deixa eu lá, mano. Avanço a varanda, avanço a varanda. Um x, um. Segurei, segurei. Mais um. Não, só peneira. Foi mal. Era pra tu morrer, ó. Relaxa. Pegar o C4. Deserte aqui, a desgraça. Tem um B aqui. Vai estar ferrando. Tem um A aqui. Luda comigo aqui, ó. Janela B. Vamos lá, tá. Janela B, esse pra cima. Vai entrar B, vai entrar B. Esse pra cima, janela A, esse. Tá aqui. É isso, você tá chorando. Chegou a 90 ali. Faz o quê? Mais embaixo, mais embaixo. Chegou a 90 ali no meio da trocação, filho. Tá chorando. Galalho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vai, vai, vai. Vai ficar dois B já. Vai ficar dois B já. Pega a minha F aí, da gente. Minha F teu. Para, eu peguei uma porta. Paguei uma porta. É, tá malu tá no bom B aí, filho. Tem porta, tem porta, tem porta. Porta, porta, porta. Tu certo. Pega, pega. Janela pulando. Janela B. Pega aí, bota. Pega, bota. Porta, porta. Pega, bota. 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 Brinco de porta aí, brinco de porta. Bota 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 de porta. 4 baratas. 4 baratas aí, ó. Vai e fora, DG. Ótimo fico porque ele passa o tático. É. Bota de porta. Ai, rampa. Também perto. Fudeu. Caralho. Minha faça coisa. Vai lá embaixo e vai lá em cima também. Tomei cá. Estou bem cá. Estou bem cá. Olha o Bex tá lá em cima dedando pra cá. Vai ver. Olha o que eu me sinto. Plumei, plumei, plumei. 70 do GD. Embaixo da varanda 1. Aumentar a qualidade. Mano, os caras não estão entendendo não, filho. Aumentar a qualidade. Aí, varandaria. Embaixo, abaixo já. Aumentar a qualidade aqui, o PC vai pegar fogo. Vai sair fumaça. Valeu. Vê de respawn aí, ó. Domina 3 águas lá. Agora tu fala minha língua. Eu gosto de jogar assim, solto. Soltinho com arroz de vó. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa uma água lá e rotaciona, mano. Vou botar todo de paz aqui na varanda depois. Cuidado que é MFB, ó. Não tô olhando, não. O fundo é aqui. O que é esse? Não é B, mano. Fizeram 2 na garejão. O cara lotou, mano. Que é isso? Vai baixo, vai baixo. Vai pescar a varanda aqui? Vem, 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 vem. Claro. Vamos lá. Um B, um B. Mais um A. Varanda da Rada. Mais um A. Mais um A, mais um A na tripo. Abre, abre. Um trem e um caixão. Boa, boa. Trem, 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 trem. Engraçado que olha o nosso trem aqui. Parece que tá lisinho, mano. Tá rapidinho, né, cara? Tô cego, tô cego. Eu vi dois. MF costa, né? Dois MF. Dois MF, um A. Varanda da Costa Rápido, dois. Os três eu achou. É os três eu achou. Eu vi dois. Eu vi dois. É os dois então. Mais uma varanda, vamos. Pua, pua. É isso. Fazer cinco fundos agora, vem. Juntinho. Eles vão na porta B que tá de respawn aí. Jumokei mesmo. Eu vou comprar uns 7, rapazão. DG gruta na parede da direita. Ele, ele mira a bomba pra nós. Come dois ramps embaixo, dois ramps em cima. Caralho é a causa do CPT. Vem, vem, vem. Aê, pê a cara aí. Brava, eu toque. Aê, tu gosta, né? Tu gosta de quando é o time da vida assim, né? Aê, morri. Fudeu. Fudeu, fudeu. Rapaziada, dá o toque de recolher, confia. Já era, rapaziada. Confia. Dá o toque de recolher. Vai buscar C4, filho. Aê, uma abertura. Trem, trem, trem. Uau, que trem. Brinc estado também. Peguei trem. Uau, vou subir agora, calma. Ah, up na tripla, cara. Up na tripla, up na tripla. Vem cima da caixa da esquerda na tripla. Atrai, atrai. Ah, atrai, fudeu. Tô, meti. That's your legs go me up. Hahahap. Abriu. Man, nunca vi esse teclado dando choque, cara. Tu acredita? Que isso, cara. Teclado dando choque, te descalço. Não, pode não. É. Arcar, baby. Crava, crava, crava. Taca nada demente. E aí o o o o o Ah, mano, não deu tempo. Comeu, comeu. Não tem que trocar de arma, ele ia tomar o dele. Ah, ele é HS. Ele é o HS. Ele tá segurando na frente. Dornelinha, se matar é o Dornelinha no contra. Ah, ele abriu uma ainda. Boa, boa. Jogou bem agora. Mano, o DHS na porta, cara. Vai tomar nem burro. Olha ali, ó. Vamos no fundo, vamos contra de novo. Vem, 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 vem. Vamos juntinho, precisa ver isso. Na frente, tá lá. Vai ganhar primeiro, lá na frente. Ele ganhou no pé dele, né? Avançando, avançando. É, vale. Voltou, o Carrasco voltou. Toma esse céu. Olha, olha lá. Vai ter um cravado, mano. Já abriu o dano pré-fair. Ah. Crame-se, velho. Crame-se, crame-se. Crame-se, clame-se. Crame-se, clame-se. Crame-se. Trípulo, triple. Baixo da varanda, pila, pilar. Pilar, embaixo da varanda, escada, escada. Lá embaixo da caixa. Vai ter corte, olha a corte. Olha a corte. Olha lá embaixo, lá. Aranha. Tem 2 aí, 2 aí? Caralho abriu o dano pré-fair. Mano, eu tô com um, mano. Vou voltar, né? Ele ta bem baixo, pode vir janela rápida Para a janela, para a janela Vai ta janela rápida ou para? Não rapida, para a janela rápida Eu to com 10, é janela pulou aqui e deu um tiro Janela ainda, o carro tapa errado janela Acho que ele é alto eu vendo Janela pulou bom, não, pulou não Tá vendo Jogando esboche Jogando esboche Jogando esboche Jogando esboche Hehehe, bora Varanda, 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 assistindo esboche Vamos ouvir essa área, pô Jogando esboche Jogando esboche Vê se o GD não ta meio, mano Na rampa ali avançado Mais baixo, dois em baixo Boa E nada varanda avançada, mano FB, mais B Boa, mais B Carada, não adianta Vai lá, vai lá, pum A área da espécie tá 120 mano, que isso mano 2A, 2A, 2A Mais um, mais um, tripla, tripla Tripla pra, sei lá, sumiu, tava ele Ai ele pro fundo Ah, não pega Ah, valeu, valeu, valeu Ah, valeu, valeu, valeu Ah, valeu, valeu, valeu Boa, boa Tô B velho Vai lá, vai lá Vai lá, vai, vai Passar água de flash Nada bem, mano Passar varanda, passou varanda Passar varanda, passou varanda Passar varanda, passou varanda O alt e o GD varanda Larguei B, larguei B, mano Cuidado Ah, mano Dois fundo, dois fundo, dois fundo Subindo, subindo, subindo Pega o meio Na boca, na boca voltando Pudeu Vai entrar varanda e fundo, mano Fundo é do teu GD, eu vou abrir fundo Ah, o Mendes fundo, viu o nome dele Vou abrir a rampa aqui Ah, mano, o Mendes é muito demente o jogo Mais um, mais um, mais um, mais um pra esquerda Mais dois, mais dois Dois, dois Dois, dois, dois Dois, dois Dois, dois Eita Ah, não Eu gosto assim, filho Eu gosto de ver tapa Bala sendo aplicada Cabeça sendo arrancada Ficção novo, ó Vai passar varanda É B, é B 3B, 3B avançado Ó, ó 370 Uau 5B, 5B, 5B 5, 5, 5, 5 Custa Pô, come-se bem, Dornelia Foda-se, os malucão mesmo Tem como, não Tua piscina já Pega 80 do Mestre Oito Fico tudo, Dornelia Rápido Mais um, 60 Dois, dois 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 Mais um caso, ai 40, menos 40, não tô esquerda, não é esquerda Não, passou direita, janela, janela agora 40? Tirei 58 dele Ah, tá com 1 então Valeu, valeu, valeu Tirei 58 Vai chegar o travão Eu tirei, ah, nem vou fazer agora Avança a fundo, avança a fundo Tirei 35 dele Cara, vou rolar, calma aí, calma aí, deixa eu dar o primeiro tapa aqui Vou ficar de banque na mão, mata o primeiro aí que eu vou banque Eu passo pra direita, f*** Ah, vai dar o primeiro tapa assim Tá selo, tá selo fundo, selo fundo De certeza, na direita Tá cego ele E essa flash também já derraba 2 varandas, 2 varandas, 2 varandas, 2 varandas, 2 varandas, 2 varandas agora Vai 2 na varanda Vai 2 na varanda Vai 2 na varanda Qual é a baiô? Varandão, varandão Caraca Varanda, varanda Você pode dar o chão Você pode dar o chão Ele vai vir e doar, ele vai vir e doar Ah, ele vai vir e doar, pô Vai ser que volte não Vai ficar um carneiro lá dando vida mesmo, de maluco, f*** Toma Ah, não dá vida assim não, Gugu, na moral mesmo, velho Tu já não ficou no carneiro Se tu fosse pra dar vida, eu ficava no carneiro, pô Não Gosta de jogar no carneiro, pô Porra é essa, pô O Mendes já viu a live e já falou que você tá aí, pô Você é malandro Não havia nada da Brinks Engraçado Tem que fazer não, f*** Não 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 tem que fazer não, f*** só vai e tal. Não sei, a gente tem um tubo lagado, né, mano? Nada B, nada B. Nada B. É mais feio. É mais feio. É mais varanda. É mais varanda. Tá feio, vai ser varanda aí se tal. Peguei o MFB, meia, frente, meia. Varanda. Peguei o... É mais... Ah, você cega na varanda. Tá aqui. É mais feio. MFB cego. Onde tá isso? Tá aqui. MFB pro meio. MFB pro meio. Dei tiro nele. Não. Se liga, se liga, se liga, presta atenção. Joga o DG meio. Avança meio, DG na rampa. Avança dois varandas aí. Vai ajudar o DG no meio. Ajuda, ajuda o DG avançado no meio. Dois caras da varanda. Eu cego o B. É B essa porra de novo. É B, 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 é B. Não vi trova do Mendes, eu acho. Não vi trova do Mendes, eu acho. Não vi trova. Olha o GD como é que entra o GD. O GD virou, hein? É. Ainda dá um, é 3B. Passou um, porta, B, mais um, casa, casa. Dois, casa, casa, janela, pulou, pulou piscina. Mendes, tá vivo ainda? Se for vivo, eu acho que ele tomou R$99. Passou um, Duco. Geladeira, outro casa. Geladeira um, tem um casa. Pitei na geladeira. Tira o bando, Mendes. Não. B, porta, Mendes. Porta, eu acho que voltou a casa, acho que voltou aí. Tirei nada, trei nada. Caraca, ele tem lá. É que tela, né cara? Ele tela esse gusco. Nojento. Para de telar o imundo. Porra, até lagarto deve ficar telando o imundo, cara. Tá atrasado com isso daí, velho. Não, não, tá sem delay. É, tá atrasado de quê, pô? Três varandas, três varandas. Três varandas, ó. Quatro, quatro, quatro varandas. Quatro varandas, viado. Caralho, olha. Quatro ali pra varandas. Puta, eu tô putido aqui. Não sei que tô na K-6, não. Não sei que tô no K-6, não. Não sei que tô no K-6, não. Tá bom, tô já. Ué, eu vi um nick aqui. Vem, 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 vem. Caralho, o cara tá me derrubou. O cara achou a varanda. Meu Deus, eu tô falando. Três, 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 três. Ah, eu tenho que pegar isso, velho. Três, velho. Três, velho. Fui bangar pra tu embaixo na smoke e abrir. Seria com o mesmo. Não, é moto gelada, cara. Tem como não, cara. Tu quer bangar no cinco, filho? Só de... ... ... ... ... ... Brabão. Ai, ai. ... ... ... ... ... ... ... ... Eu tava nem mentindo. E aí, que ele meteu essa? Eita aí, mano Trocar o mapa Começou Que isso, cara Ai, ai Eu juro, Patrick, que eu tinha matado mais de 20, velho Se tivesse na moral Tinha Lá pro reto Vai, vai, comece aí, rap Bora aí Timê, Timê Resolução tá 8600, pô De ligar a parada De ligar a parada de salvar replete no lag Não adianta muito disparada, não, mano Tá, tô... Não tem diferença, não Não tem diferença, não? Tá configurando pra puxar da placa de vídeo ou do... Não sei, velho Não sei Coloca na placa de vídeo depois, mano Fica mais leve Tá bem mais leve Não vou mexer nessa porra, não Onde é que eu mexo nessa porra? Esqueci, velho Não, mano, é o dele que procura pra mim Já tem mexido já Pelo Shadow Play, cara Pelo Shadow Play Shadow Play que, velho? Que 150 tem Shadow Play desde quando, cara? Tá, tá Acho que tá na parada de vídeo Tá na parada de vídeo, sim Tem como não Tem como não Tem que ser umas 600 no mínimo Não sei Não sei 650 Gente, fundo B É Desce a dor, velho Tá, rapa E aí Ah... Desceu Peguei Desceu Janela Mente de janela Ah, mais um, cara 50, fundo B do GD Ah, é Nesse balde de lixo, cara O que o flash é essa, mano? Tá rachado aí, cara Janela, janela, janela Mais um, mais um, mais um, Cu Vê se pegou lá, vê se pegou lá, Cu Se pegou lá Você tá fechado pra mim, Eduardo Pode estar só no saldo aí, não vim lá não. Não, tá no saldo não, tá no saldo não. Tá no, tá no, míssel, míssel, míssel. Pegou janela? É, o clube aqui, fudeu. Tá quadrado. Tá aqui ele. Não tá aqui pra ele. Quadrado. Meu gradinho, meu gradinho, direto. Vime, fime. Vitória, aqui é Black Leash. Entrei, MF tinha ninguém virando. Ficou dois fundos bem nesse do round. MF tinha ela. Faltou? Faltou. Que isso cara? Tá aí, tá aí no MF, tem 50 deles. Tem uma ação aqui, fio. Cara, que susto. Aqui, segundo bem na direita, na direita, direto. Abriu, voltou caixa. Olha o brinques, cara. Danela. Tá atrás da caixa, deixa um no B, vai abrir. É muito bom, filho. É muito bom, filho. Já não, filhão. É isso, cara. Nem sabia que ele me virou, cara. Desceu lá. Ui. É AFC, AFC, AFC. É muito bom. 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 Acosta, acosta, cara. É muito bom. Mano, eu juro pra tu que ele tava aqui, velho. Eu acho que ele tava atrás da escada, DG. Marotado. Só pode. Só pode, ele não desceu a costa não, velho. Tava assim, eu e o GD tava costa, pô. E o DG tava costa, pô. Ele tava marotado em algum lugar, pô. Se pare, ó. Se pare, ó. Se pare, ele tava na tripla lá no Pixel Live. Vocês passaram batido nele, velho. Desconda o B. Desconda o D. Abra aí, pô. Tem um bono, tem um bono. Que isso, filho? Tá no misso ainda, ele. Já foi. Vai, vai ter back aí, grade aí, ó. Não tá lá, planta lá, pô. Não tá lá, pô. Desceu, desceu. Vai, vai, vai. Vai, corta lá, vai, corta lá. Ele é bom, ele é bom, filho. Ah, e tu não sabia disso? Dois janelas. Ah, desceu lá, desceu lá. Ah, mano. Desceu lá aí, ó. Não, não, não. Passou não, voltou. Ah, o que é isso? Mas dois janelas ficou, mano. Ah, tá osso. Alô, bombe já. O que é isso? Ah, é, mano. Os caras castanhos, os caras da Eva, com a Eva. Alô. O que é isso? Falando, é o que é isso? Eu estou. A FCA, a FCA, a gente passa a janela. Mas é, FCA. Dois caixas por baixo. Fundo BTM. Fundo BTM. Fundo BTM. Fundo BTM. Fundo BTM. Fundo BTM. 3 caixas do ar Maldito Muita mina Já foi melhor É o osso filho Que isso Vamo ver cara Acelera isso dai Vem ver Vem ver O cara ta bom Avançou Avançou o sal Vai 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 Ela 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 la E aí Danielas, tá aí Danielas aí. E o seu violin? Mano, vou fazer um bagulho de maluco aqui. Olha o que ali, cara. O cara conheceu, mano. Porra, tô sem colete, agora que eu percebi. Minha H é no pé, vinte. Caralho! Ah, mano, não tinha Nectar, mano. Ganha nela. Caralho, cara, dá um, dá um. Vamos até atrás, atrás aqui. Você deve estar atrás das caixas. Pego nadar. Ai. Caralho, segundo lado. Cabelinho tá no pique pra China. Esses piques. Quadrado. Ou três pra sete, mano, que isso. Nem com a FS lagada eu posso ficar assim, não, velho. Quadrado. Maravilha, cara. Daniela, a gente bota uma aí, filho. Aí, meu, olha a grade lá, grade, grade, grade. Soltou cinco balas pra matar um boneco, filho. Contra mim, tu solta duas. Uma. Dificilmente três. Vamo aí, vamo aí, Daniela. Dificilmente três. Não, não sei não. Poxa, mano. Não, o Mendes quitou, cara. O que? Caiu. Caiu, sim. Sei lá, eu te conecto, mano. Cai, na direita. Pô, melhor eu só no QT com o X5, não, pô. Ai, conectou de novo, já. Segundo andar, cara. A hora da que o GD ficou, né? Caralho, mano. Tomei costa. Amorração, cara. Dei nem ficar agachado, não é, cara? Tomei essa, foi grade. Bora, pô. Troca o tiro, mano. Ah! Ah, nem ferrando, mano. Ele passou bom. Parece que ele ia ficar na grade lá, parado, né? E aí, bai. Eu vou acertar um. Coloca. O que foi? C4, c4 cela. C4 cela. C4 cela. C4 cela aqui. Que isso, tava agachado, mano. C4 está na sala lá, mano. Muito bom também, f... Tem 1 A. 2 A, 2 A. Eu não vou jogar CFL, não. Não vou jogar, não. Só o CFDI. vai a 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